Boa noite. Em sessão solene, Câmara de Vereadores presta homenagem a AutomaSul. A cerimônia contou com a presença de vereadores, autoridades e convidados. A mesa oficial foi coordenada pelo presidente da casa, o vereador Saúl Spinelli. A empresa completou 24 anos de atividades em Passo Fundo. Estamos muito honrados com essa homenagem, nossa empresa com tanto tempo de casa e de Passo Fundo. Eu acho que é um reconhecimento e a gente fica muito feliz com isso. Vereadores repercutem a situação de calamidade vivida no Rio Grande do Sul. Tudo é necessário, é como nós temos falado. Medicamentos, equipamentos de higiene, equipamentos para serviços e limpezas como pás, rodos. Tudo é necessário. Então o momento agora é nós ser esse papel desse médico, com as nossas forças, com os nossos orçamentos, com a nossa energia, com o nosso tempo. A Câmara de Vereadores realizou ontem à noite a sessão solene em reconhecimento aos 24 anos da empresa AutomaSul. A proposição foi uma iniciativa da mesa diretora, aprovada em plenário por unanimidade. A cerimônia contou com a presença de vereadores, autoridades e convidados. A mesa oficial foi coordenada pelo presidente da casa, o vereador Saúl Spinelli. Homenagear o TomaSul não é somente homenagear uma empresa, é homenagear uma história de pessoas que tiveram a coragem e, primeiramente, a escolha do nosso município para construir a sua empresa, uma empresa que nasceu pequenininha e que foi avançando e, juntamente com o seu crescimento, também teve investimento tecnológico, ultrapassou os limites de passo fundo, do Estado, do país. Tem negócios hoje em outros países, gerou empregos, incentivou a qualificação dos seus funcionários, que isso é muito importante, colocou o passo fundo, juntamente com outras empresas e outros trabalhadores, num patamar de destaque, isso também é importante, mas tem um envolvimento social também muito grande, já produzindo, trabalhando, pagando impostos, já colabora para o desenvolvimento da cidade. Mas a família da TomaSul, ela fez mais, ela investe recursos no social, em entidades sociais que cuidam das pessoas que precisam ser cuidadas. Então, a Câmara está, em nome da população de passo fundo, dizendo, primeiro, obrigado, TomaSul, e, segundo, dizendo, este é o modelo de empresários e este é o modelo de empresas que nós acreditamos que devem ser valorizadas, potencializadas e enaltecidas, porque é assim que o empresário tem que ser. O empresário abre uma empresa porque ele visa lucro, mas ele também é importante que ele queira ver o seu funcionário bem, a sua equipe bem e a sua cidade bem. Fico muito feliz, a TomaSul merece realmente esta homenagem, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Estamos muito honrados com essa homenagem, nossa empresa com tanto tempo de casa, de passo fundo, eu acho que é um reconhecimento e a gente fica muito feliz com isso. O Saúl é uma pessoa que tem várias ações, é um exemplo das ações sociais, eu acho que isso também engrandece a nossa busca por essas questões, então só temos a agradecer, estamos muito felizes. A TomaSul foi fundada em 1º de maio de 2000 e, desde 2013, está localizada em um parque industrial de aproximadamente 8.500 metros quadrados, oferecendo um amplo estoque de materiais elétricos, energia solar, automação e assistência técnica. A TomaSul completa agora 24 anos, uma empresa genuinamente passo fundense. Nós iniciamos a nossa empresa aqui, crescemos aqui, é aqui que nós temos os nossos negócios e investimos aqui. Passamos agora por uma grande ampliação da nossa sede, com quase 30 milhões de investimentos, temos em torno de 200 colaboradores, mais ou menos 100 colaboradores diretos, de terceiros. A nossa empresa atua hoje em mais de 80% dos estados brasileiros, temos referência de negócios em mais de 12 países, com mais de 56 obras implantadas. Nossa empresa presta serviço às grandes companhias, como investimentos de infraestrutura, investimento de base. Então, estamos sempre auxiliando os nossos clientes na expansão deles também. Mas muito além de vender produtos e serviços, a TomaSul também está comprometida em ajudar. Hoje, a empresa colabora com projetos da APAI, da ONG Amor e outros programas nas áreas oncológica, esportiva e de segurança. Todo empresário tem a vontade de fazer esse tipo de doação, esse tipo de incentivo. Acho que é gratificante que a gente consiga fazer algumas coisas, às vezes menos do que a gente pode, mas eu acho que a importância de todo mundo fazer isso, a continuidade desse tipo de trabalho, é que nos mobiliza, é que nos dá o sentido de ter a empresa, de ter a companhia, de ter o crescimento. Temos muitas ações nos diversos segmentos e a gente quer cada vez fomentar isso mais. A empresa é parceira de projetos que visam a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a inclusão, que gerem emprego, que gerem distribuição de renda, acreditamos nisso, que o trabalho pode mudar a vida das pessoas. E a ação mais recente da empresa foi para atender as regiões afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul nestes últimos dias. Acho que todo mundo está consternado com essa situação do Estado, né? Realmente o Estado está assolado por essa grande cheia, todo mundo está se mobilizando, a automação não ia deixar de fazer diferentemente disso. Temos várias ações que já foram feitas, estamos fazendo algumas novas ações também, com doação de donativos. Mas não só isso, né? Nossos times estão todos em campo hoje, tentando auxiliar as empresas a repor as suas operações, serviços básicos de água, saneamento, energia. Então, acho que talvez a contribuição da nossa empresa nesse sentido é que a gente tente voltar o mais rápido possível com as operações das empresas que também foram muito atingidas. Agora, o Jornal da Câmara faz um rápido intervalo e no segundo bloco vamos ouvir o que os parlamentares disseram sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Cada vez mais informações são necessárias para gerar novos serviços e soluções para as empresas e para as pessoas. Em todo o mundo, tecnologias avançam com dados que precisam ser seguros e confiáveis. Seguindo essa tendência e sempre modernizando a gestão pública com responsabilidade, o governo do Estado está lançando o Serviço de Informações Gaúchas. Com o SIGA, o Rio Grande do Sul avança nas parcerias com o setor privado, universidades e diversos parceiros para atender a crescente demanda por dados personalizados para diferentes serviços de alto valor agregado, preservando o sigilo pessoal ou resguardado por lei. Mas que atendem às demandas por novos conhecimentos ou desenvolvimento de tecnologias do mundo moderno. E a primeira experiência é o SIGA Veículos, desenvolvido no Rio Grande do Sul com utilização da base de informações da Procerds e Detran dentro do Programa de Inovação do Tesouro do Estado, da Secretaria da Fazenda. Esse trabalho representa uma administração pública mais inovadora e aberta, que também busca outras fontes de apoio para a gestão de seus processos. O SIGA Veículos é uma plataforma digital sobre automóveis financiados recolhidos nos centros de remoção e depósito do Rio Grande do Sul, voltada para instituições financeiras. Permitirá acesso a fotos dos veículos financiados, dados sobre impostos, multas, localização, além da situação em que se encontra cada carro. Esse é mais um passo que coloca os dados do Estado num novo patamar de serviços para a sociedade, com muita responsabilidade e inovação. SIGA Serviços de Informações Gaúchas. O Rio Grande do Sul vive o maior desastre natural da história. Os vereadores de Passo Fundo falaram na sessão plenária de ontem sobre estas chuvas que atingiram mais de 83% do território gaúcho. Por isso, neste bloco, você vai ver os trechos destes discursos. Nós estamos num momento trágico, uma catástrofe no nosso Estado, vereador Índio. Então, não é o momento de querer achar culpados, de fazer críticas infundadas. Eu vou fazer um exemplo aqui, que o nosso Estado, vereador Alberi, médico, é semelhante àquele paciente que chega na emergência morrendo. Chega sangrando, com vários ferimentos. O médico vai perguntar, vai fazer perguntas para o paciente antes de atendê-lo? Lógico que não, ele vai atender o paciente. Ele vai prestar o atendimento buscando o quê, senhoras e senhores? Salvar aquela vida. E o nosso Estado hoje está nessa condição, morrendo. Então, o momento agora é nós ser esse papel desse médico, com as nossas forças, com os nossos orçamentos, com a nossa energia, com o nosso tempo. Eu jamais vi, na minha vida, e às vezes eu me preocupo com a questão do voluntariado, tanta gente, tanto voluntário, se mobilizando para ajudar aquelas pessoas que, infelizmente, estão passando por aquela situação difícil, de, infelizmente, mortes, pessoas perdendo o que têm, casa, carro, enfim, todo um trabalho de uma vida inteira. Então, eu quero aqui, nesta tribuna, cumprimentar de forma muito especial a todos aqueles voluntários de Passo Fundo, da região, a todas as pessoas que estão tirando um pouco do seu tempo para ajudar o próximo. Chegamos lá para ajudar. Na casa, 40 centímetros de barro, por lá de fora, e dentro da casa, uns 30, 40 centímetros de morro. barro mole, um verdadeiro banhado. E em três, quatro, não tem como tu encarar. Tu foge, sai correndo. Então, nós estávamos, numa hora lá, nós estávamos umas 10, 12 pessoas ajudando. O que eu quero dizer, que não tinha carrinho de mão. E eu saí pela avenida fora, procurando o carrinho de mão, fui lá onde era a doação, e não achamos um carrinho de mão na cidade toda para emprestado, para fazer, para fazer inchadas, a pá. É isso que precisamos. Tudo quanto é a doação é bem-vinda, mas o que eu vi, para fazer a limpeza, para ajudar, além de você ir com o corpinho lá, tem que ter, como é que tu vai lá sem carrinho de mão, sem a pá. Tudo é necessário. É como nós temos falado. Medicamentos, equipamentos de higiene, equipamentos para serviços e limpezas, como pás, rodos, tudo é necessário. O que for doado é bem-vindo. Cobertores, roupas, toalhas, brinquedos, livros. Agora começamos uma ação com a Livraria Delta para doação de materiais escolares, cadernos. As crianças perderam tudo. Tudo, tudo, tudo. E a normalidade terá que voltar, mas a que custo e como. Então precisamos ajudar muito todas as pessoas. E Passo Fundo, mais uma vez, é uma peça fundamental. Uma peça-chave. Onde Passo Fundo se tornou um centro de distribuição do Estado, do Rio Grande do Sul, lá na Monitowoc, onde todas as doações do Brasil diretamente irão chegar ali por via terrestre e caminhões e serão distribuídos em outros dois centros de distribuições, Porto Alegre, Santa Maria e Santa Cruz. Exatamente. Então, para isso, totalmente é uma logística organizacional que se está se envolvendo. Isso realmente está acontecendo por causa de algumas entidades públicas, mas, sem os nossos voluntários, isso com certeza não estaria ocorrendo. protocolei junto à Casa Legislativa uma indicação sugerindo ao Poder Executivo que possa fazer o desassoreamento ou dragagem do nosso Rio Passo Fundo. Nós sabemos que o Executivo já vem trabalhando com esse tipo de trabalho, principalmente na área urbana dos bairros e algumas sangas, mas eu vejo de grande importância nesse ontem final de semana que deu essa chuvarada. Nós vimos que o nosso Rio Passo Fundo transbordou e alagou algumas casas. E essa indicação que eu sugiro ao Poder Executivo que comece essa dragagem desde lá dos fundos do bairro Záquia, lá na Transbrasiliana, que venha de lá fazendo essa limpeza, esse desassoreamento, passando aqui próximo ao Labarra, próximo ao bairro Victor Isler, aqui no bairro Petrópolis, Cruzeiro, e chegando lá em cima onde nasce o Rio Passo Fundo, nos fundos do bairro São Luís Gonzaga, na frente da Brita Fux, onde alagou, onde desmanchou lá a ponte que tinha. Então, essa é a nossa sugestão ao nosso Poder Executivo que possa analisar e fazer essa dragagem. Sabe quantos municípios estão de calamidade? 414 municípios afetados, quase 160 mil pessoas desalojadas, mais de quase 100 pessoas feridas e 100 pessoas que perderam suas vidas. Uma situação de guerra que estamos vivendo. Então, eu acho que o PES, hoje não temos aqui fazendo partido Sargento Trindade, mas todos os partidos, eu acho que tem, eu fiz essa moção de apoio, então para todos os partidos, não é A, B ou C, não é porque o Irineu é nosso progressista, mas eu estou fazendo esse apelo para todos os colegas vereador, porque o que está acontecendo no nosso Rio Grande, temos que reconstruir ele urgentemente com todo esse dinheiro, quem quer concorrer, que pega o dinheiro e concorda com o seu próprio dinheiro, o fundo eleitoral só vem para os grãos, para nós vereadores, não vem nada, então eu também sou favorável que distribua para o nosso Rio Grande. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma ótima noite e até amanhã. Jornal da Câmara